A permacultura utiliza muito das bases da ecologia. A ecologia é uma ciência que estuda a nossa casa. Então a permacultura também vai trabalhar muito com o planejamento da nossa casa, a nossa casa com o planeta Terra. O nosso objetivo é transmitir essa programação de uma forma vivencial. Então, durante todos os nove dias, ou as 82 horas de trabalho, a gente tenta ir fazendo que todos os eixos da permacultura, todos os âmbitos na que ela trabalha sejam considerados transversalmente. Então, cada dia se aborda um elemento específico. Um dia solo, plantio, outro dia construção, outro dia saúde, alimentação, práticas holísticas. E assim, cada dia vai abordando uma das grandes pétalas da permacultura. Esses cursos de permacultura, essa imersão, que é uma vivência de dez dias, elas são muito fortes. A gente percebe o quanto mexe com o interior de cada um. As pessoas se tocarem para ver o quão simples a vida pode ser e quão benéfica, para a saúde integral do ser humano e do planeta. Vejo que o melhor da educação é o exemplo que a gente pode dar. E não todo o conteúdo de conhecimento da humanidade, mas sim o que nós fazemos com esses conteúdos, com esse conhecimento. Atualmente, esse curso de permacultura, esse encontro que foi maravilhoso e que ainda está aí acontecendo aqui na Campina, é um processo educacional agora maior, né? Porque a gente agora vai difundir, assim, para outras pessoas, outros grupos, outros lugares, uma experiência vivida. E assim como todas as práticas, a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que só precisa prestar atenção e observar bem o que tem ao seu redor, que o que está próximo dá para fazer o que quiser. Tanto construir uma casa, como plantar uma horta, como construir uma comunidade ou como cuidar das suas águas, né? Então a gente sempre se coloca como seres parte da natureza, não como seres individuais separados, seres humanos. Natureza, duas coisas distintas. No momento em que você trabalha com terra, você imediatamente se liga aos ancestrais. Como é que construíam antes? No momento em que eu realizo o meu sonho de construir meu lar, o lar da família, eu ajudo a alimentar o sonho da biorregião em qual eu faço parte. No momento em que a permacultura traz observação, como é que eu consigo observar ao meu redor se eu não estiver conseguindo me observar, me ouvir? Como é que eu vou saber que a montanha está me dizendo que aqui é o melhor lugar para guardar a água se meus ouvidos não estão conseguindo ouvir eu mesmo? É importante que a gente veja as pessoas como sendo uma combinação de aspectos positivos e negativos e a gente vai tentar se comunicar e viver com elas porque ninguém é perfeito, inclusive nós, né? Isso se repete muito, mas não se vive muito isso. O substrato da verdade é a vivência. Se você vive aquilo que você prega, as outras pessoas sentem algo ali e tentam aproveitar algo. Os anos vêm passando, as tecnologias, a gente perdeu um pouco a conexão com o natural, com a terra, com pisar na terra. Então o planejamento da permacultura vai pensar em todas essas áreas. Inclusive essas áreas todas, ela foi sistematizada numa flor, a flor da permacultura, que tem a sua ética como o miolo dela e as pétalas com todas essas áreas para poder ser trabalhadas e interagir uma com a outra. Obrigada. Obrigada.